Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Hoje no baile é lado demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popozão, do jeitinho que o bonde gosta Ele é que pode os oscuras caradinhas Pista, pistola Vai, joga o rabetão na pistola Porra puta que pariu Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, 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 porra Vai sentando Patricinha na pistola engatilhada No pentão de 30 as faixas rosas joga a raiva Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Vou sentando pros cria com a goquinha tirada Bandido do fuzil, vou jogar na tua cara Vou sentar, vou sentar, sento, 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 senta Com a goca, senta, 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 senta Com a goca, senta, 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 senta Vou passar sarrando nela, portando fuzil na mão Vou passar sarrando nela, portando fuzil na mão Vou passar sarrando nela, portando fuzil na mão Hoje no baile é lado demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popozão, do jeitinho que o bonde gosta Ele é que faz as as escuras, cara Pistola Pista, 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 pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Porra puta que pariu, porra puta que pariu Joga, 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 joga Pista, 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 Patrocinha na pistola engatilhada No peitão de trinta as faixas rosas Joga raka Joga, 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 joga Vou sentando pros cria com a gokinha tirada Bandido do fuzil, vou jogar na tua cara Eu vou sentar, sento, 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 senta Com a goga Com a goga Com a goga